2012 começou com tudo e ainda vem muita novidade por aí. Quem não gosta de ação, aventura e muita adrenalina? Mas tudo isso dentro de casa fica difícil, fala sério. É por isso que a nossa heroína está de volta. O programa Super Manny vem cheio de novidades. Olha só! As feras nunca adormecem. O que é isso? Você está brilhando esses palavrões, João? Ainda bem que a nossa destemida Super Manny vai voltar ao batente. O programa Super Manny este ano vai ter uma grande novidade. Nós vamos ter o apoio de vários especialistas que vão fazer comentários sobre diversos assuntos, como bullying, violência nos games, alimentação. A cada programa, um tema diferente será discutido por médicos, psicólogos, pedagogos. Ah, e tem mais uma novidade. Olha só o meu novo modelinho. Será que a Isabela e o Arlindo vão aprovar? Olha, Cris, eu adorei, mas é sempre bom consultar quem entende do assunto, né? E um bom conselho sobre que roupa usar é a especialidade de Isabela Ferentino e Arlindo Grude. O Esquadrão da Moda está de volta para acabar com o gosto duvidoso na hora de se vestir. O sucesso sempre acompanhou essa dupla. Uh, a balada! Vamos lá! Todo mundo é fã! Sem medo de dizer a verdade, eles detonaram quem não sabia se vestir bem. A bandeira da caponice, a bandeira do que é feio, do mau gosto. Olha, gente, olha essa combinação de estampa. E deram conselhos preciosos para aqueles que precisavam mudar de visual. Ué, pegar o seu estilo e deixar ele melhor do que ele já está. Aliás, ele não está bom. Agora, eles estão aí outra vez. E aí, Arlindo, pronto para mais uma temporada? Prontíssimo, Bela. E olha que tem muita gente por aí que precisa aprender a se olhar no espelho de maneira diferente. E seguir umas regrinhas bem básicas nem é tão difícil assim, né, gente? Não é de jeito nenhum. É para isso que nós estamos aqui, de volta no Esquadrão da Moda. A gente espera vocês. Me fala uma coisa, o que você faria se tivesse um milhão de reais nas mãos? Eu ia tentar segurá-lo com todas as minhas forças. Mas, para continuar com essa grana toda, é preciso ter sangue frio e saber escolher a alternativa correta. Silvio Santos traz de volta o programa Um Milhão na Mesa. O único game da televisão que você já começa milionário. Basta apenas um segundo. Para um sonho desmoronar. E apenas mais um segundo. Para ganhar um milhão de reais. Momentos de tensão. Raciocínio rápido. Decisões importantes. E muita concentração. É preciso muito cuidado. Para não sair com as mãos vazias. E conseguir ganhar o prêmio máximo. Silvio Santos apresenta Um Milhão na Mesa. Vem cá, você sabe a diferença entre um brasileiro famoso e o mais importante? Para entender tudo isso, vem aí o maior brasileiro de todos os tempos. O que leva alguém a ser considerado grande? O caráter. A coragem. O espírito de luta. O que faz alguém permanecer grande na história de um país? O exemplo de vida e cidadania. Atos que inspiram toda uma nação. Ideias que influenciam multidões. Quais são as qualidades de um grande brasileiro? Ter muita fé. Acreditar na vitória sempre. Ter orgulho de ter nascido nesta terra abençoada por Deus. O que é necessário para ganhar espaço no coração do povo brasileiro? Ter dignidade. Não se corrompê-lo. Levar as cores do Brasil no peito. O que difere o grande do famoso? A fama desaparece. Os grandes heróis entram para a história. Olha, um famoso hoje pode ser muito desconhecido amanhã. Mas um grande homem nunca diminuirá nem com o passar dos céus. Quem é o maior brasileiro de todos os tempos? Isso só o povo brasileiro poderá responder. Qual brasileiro merece estar na lista dos maiores do mundo? Um político? Um professor? Um homem do povo? Um santo? Um artista? Por todo o mundo, eles foram aclamados como os grandes. Leonardo da Vinci. São Martim. Alexandre o Grande. Oliveira Salazar. Nelson Mandela. Rei Juan Carlos I. Salvador Allende. Charles de Gaulle. Winston Churchill. E agora chegou a nossa vez. O maior brasileiro de todos os tempos. Um formato da BBC personalizado e produzido no Brasil pelo SBT. Este não é só mais um programa ou uma simples votação. É a convocação para participar de um evento grandioso. Um debate nacional. Que deve ecoar de norte a sul. De leste a oeste. Entre todas as fronteiras do nosso país. A votação popular via internet já começou. Milhares de votos estão sendo computados. Mas queremos que o Brasil inteiro participe. Queremos esta discussão nas ruas, nas salas de aula, nos bares, em todas as casas. Uma pergunta, várias respostas e apenas uma. Será escolhido o maior brasileiro de todos os tempos. E sabe quem está de volta? A professora Helena. E as crianças não veem a hora das aulas começarem. É, porque juntos eles vão se divertir muito e aprender um montão de novidades. Vem aí a estreia de Carrossel. A novela que vai unir a família brasileira. Oi, como vai? Desculpa, eu estava tão... Não, você não é a primeira a ficar assim. Por acaso, você seria a nova professora? Sim. De falta de educação, a minha, perdão. Meu nome é Helena. Ah, então é você, a famosa professora Helena? Seja bem-vinda. Obrigada. O Cirilo! O Cirilo! Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu. Cirilo! 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 Acorda! Ai, Cirilo! É que eu vi um anjo. Aquilo lá está mais pra... Cirilo! Bom, eu vou fazer a chamada e assim aproveito pra conhecer cada um de vocês. Adriano Ramos. Adriano Ramos. Cadê um bom presente? Presente. 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 Presente Presente, professora Presente Presente, professora Presente Presente Presunto e queijo Presente, professora Vem aí, Carrossel A novela que vai unir a família brasileira 2012 no SBT As novidades estão só começando